E hoje temos estreia do nosso quadro Apelo no Ar e um pedido de ajuda nos chamou a atenção. O pequeno José está desesperado. É que a sua amiguinha de quatro patas, Ayumi, foi roubada e está desaparecida. E na tentativa de encontrá-la, ele postou esse vídeo nas redes sociais. Acharia uma rosa que se bebe de olho azul, branca, com pele marronzinha, é ela. É dois caras que roubaram ela. Eu vou lá no portão para mostrar a foto. Que triste, né gente? Gera muita emoção mesmo, é um sofrimento ali genuíno. E o nosso repórter Tony Black está ao vivo com a tutora Dayumi e mãe do José e vai saber detalhes sobre esse caso no Ar Pra Você. A gente vai só regular aqui direitinho o áudio do Tony Black. Daqui a pouco a gente volta com a transmissão desse quadro, um quadro novo de estreia por aqui dentro do nosso Piauí no Ar. Ele já está pronto? Eu posso chamá-lo? Ô Tony Black, vem pra cá. Quais os detalhes a respeito dessas circunstâncias? É um caso que ganhou repercussão nas redes sociais pela tristeza do jovem, do pequeno José, que teve que ir às redes sociais pedir ajuda a toda a população. E a nossa emissora também está fazendo isso, apoiando essa causa e ajudando o José a encontrar a Ayumi, que está desaparecida, foi roubada. Ô Tony Black, vem pra cá. Quais as informações? É verdade, minha preferida. Agora sim, tudo beleza. Ao vivo é assim. Nós estamos aqui ao lado exatamente da mãe do José, a Ana, que vai dar melhores explicações com relação ao desaparecimento dessa cachorra. Bom dia, a senhora está ao vivo. Bom dia. Primeiro, agradecer a disponibilidade de vocês e dar divulgação pra essa história, né? Na última terça-feira, então, à tarde, o portão foi aberto e a cachorra saiu sem que ninguém percebesse, até que uma vizinha nos informou que a cachorra estava na rua. Quando minha funcionária foi atrás da cachorra, já encontrou ela algumas ruas na frente e ao tentar resgatar a cachorra, ela já viu um rapaz pegando a cachorra e uma outra pessoa parada no carro, dando apoio, que ameaçou ela com a faca, pediu que ela ficasse encostada na parede, virada de costas e levou a nossa cachorrinha, né? E desde então, nós estamos nessa mobilização nas redes sociais, nos portais e nas TVs, pedindo ajuda pra que quem veja ou tenha notícia de alguma cachorra da raça rusca e siberiana fêmea, que mantenha contato com a gente pra nos ajudar a resgatar a pequena Iume, pra alegria do José. E Ana, e o telefone? O telefone é 869-8114-3340. Tá sendo um drama não só para o José, para toda a família? Pra todo mundo, todo mundo assim, muito mobilizado e os amigos estão muito compadecidos com o sofrimento genuíno, né? Daquela criança que ama os animais e sobretudo a Iume, que ganhou, ele ganhou a Iume de presente de uma amiga muito querida, né? Há oito meses atrás e fazia parte da nossa família e tudo que a gente quer é ela de volta. É só isso que você quer? Só isso. O meu único desejo. O José tá no interior, passando as férias, mas tá realmente abalado. Sim, o José, eu acabei deixando ele no interior porque ele tava num grau de sofrimento muito grande, né? E lá, pelo menos, ele tem mais crianças pra brincar e se distrair. Mas ele liga diariamente, ao longo do dia, várias vezes, perguntando se a gente teve ou não alguma novidade em relação à cachorra. Tony, uma outra coisa que eu queria pedir era que realmente só mantivesse contato quem realmente tenha informações ou, porventura, tenha visto ou esteja com a cachorra. Porque algumas pessoas têm se aproveitado dessa situação pra tentar dar golpes ou arrecadar dinheiro de uma maneira ilícita, dizendo que tá com a cachorra, sem tá com a cachorra. Você já passou por isso? Você me contava aqui fora do ar. Isso. Ontem à noite aconteceu que uma pessoa mandou uma mensagem avisando que tava com a cachorra. E naquele momento meu coração se encheu de esperança na ilusão de que o drama ia chegar ao fim. E o rapaz marcou um encontro comigo, disse que quando eu chegasse no local era pra eu esperar cinco minutos que o filho dele ia aparecer com a cachorra. Assim eu fiz e lá quando eu cheguei ele ficou pedindo pra eu fazer transferências de pics antes dele me entregar a cachorra. E aí eu percebi que era um golpe. E na verdade eu já desconfiava do golpe antes quando ele não quis me mandar nenhuma foto, nenhum vídeo da cachorra. Mas o meu desejo e a minha esperança de ser verdade era tão grande que eu decidi ir. Claro, com todo o cuidado, com todo o amparo, mantendo contato com a polícia militar. Meu irmão foi comigo também e ficou mais recuado. Mas infelizmente era um golpe. Então que as pessoas realmente tenham pena mesmo, né? Pelo sofrimento dessa criança que está desejando o retorno da sua cachorra. Tá certão, Ana. Obrigado a você. Portanto, tá aí três, se minha preferida. Se você realmente viu por aí esse cachorro, viu? Essa cachorra. Liga para a família. Mas só liga se realmente você estiver com a cachorra em mãos. Porque passar trote, olha, realmente o sofrimento aqui da família, principalmente do José, é realmente um sofrimento muito grande. Ele está no interior, com certeza, tentando se recuperar aí e vai dar tudo certo. Três, se minha preferida, volto com você. Você comanda daí que eu fico por aqui. Obrigada, Tony Black, pelas informações. Agradeço também a essa mamãe, a Ana Lina, que procurou aí muitas forças para conversar com você, com a nossa equipe de reportagem. O José está bastante abalado, ela estava me contando, eu conversei com ela ontem à noite e é uma situação que muito me comoveu. Se trata, gente, de um integrante da família. Ele tem ela, essa cachorrinha, como uma irmã. Então, está fazendo muita falta, está afetando a saúde mental e física do José. Você, por acaso, viu a Iume? Entre em contato. Somente se você viu ela, poder dar alguma informação que ajude, ou você sabe aí a respeito do paradeiro da Iume, faça a sua parte. Essa é solidariedade, ter uma criança em sofrimento. Esse foi o nosso apelo no ar, todas as terças-feiras, aqui dentro do nosso Piauí no Ar. Combinado?